Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinho e galerinha mais um item limited, galera aqui, o GC galera Galera, esse item já está disponível agora com 1250 cópias, beleza? Pra pegar esse item pessoal, é aqui nesse mapa, certo? Eu vou entrar aqui no mapa e vou explicar pra vocês o que tem que fazer pra tentar obter esse item, beleza? Então pessoal, nós tá aqui no mapa, o que a gente tem que fazer é o seguinte, ficar parado pra tá ganhando pontos A cada um segundo a gente ganha um ponto, tem essas bolinhas aqui, galera, que a gente vai ganhar um ponto, que tá ali, 192 pontos, beleza? Tem aqui também, galera, a roleta, rodando aqui, se cair aqui nos reloginhos, nós vai tá ganhando um ponto, beleza? Ganhei 50 pontos, se cair aqui eu ganho 50 mil pontos, e aqui, 2500 pontos Dá pra ganhar um item aqui na roleta, que tem esse aqui e esse aqui também Essas coisas aqui, é, só coisinhas aí do jogo, e tem um patch aqui também, que ajuda, beleza? Então é assim que vocês podem tá ganhando ponto, e tem aqui também, galera, se você ficar 30 minutos no jogo Sem ninguém se mexer no servidor, você vai ganhar um bônus de 20 mil pontos, beleza? Se alguém se mexer no jogo, reseta o tempo aqui e você não ganha o bônus Mas você vai ter outras formas de ganhar pontos, que é essas aí que eu ensinei agora, beleza? Pra pegar o item é com ponto, o item novo é esse daqui E o que a gente tem que fazer é o seguinte, nós tem que juntar 375 mil pontos pra tá resgatando ele Ganhou os 375 mil pontos, clica aqui e resgata o seu item, beleza? Quando você resgatar o item, o que vai acontecer? Os pontos serão cobrados da sua conta, certo galera? Então é isso, pra pegar o item é só juntar ponto Vou tá deixando o link do item e link do mapa na descrição do vídeo Pra quem quiser tentar ganhar o item, certo galerinha? Quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal Valeu pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau! Tchau!